De repente me calei para te ouvir, Senhor Não suportei tanta dor Tantas provações eu passei, até pensei em desistir Mas sua voz me diz assim Não temas, eu estou contigo, espere um pouco Não te esqueci, não te esqueci Não temas, eu estou contigo Sou teu amigo, o teu clamor vi Eu tenho preparado pra você um tempo novo Eu tenho preparado pra você um tempo novo Então só confie em mim Só confie em mim Não temas, eu estou contigo Espere um pouco Não te esqueci Não te esqueci Não temas, eu estou contigo Sou teu amigo O teu clamor vi Eu tenho preparado pra você um tempo novo 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 Então olhe para mim Sou fiel e vou cumprir Tudo o que eu te prometi Só confie em mim Então confie em mim Confie em mim Estou aqui Estou aqui Então confie em mim Confie em mim Confie em mim Estou aqui Estou aqui Então confie em mim Confie em mim Estou aqui Estou aqui Então confie em mim Confie em mim Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Eu tenho preparado pra você um tempo novo Tenho preparado pra você um tempo novo Então olhe para mim Então olhe para mim Sou fiel e vou cumprir Tudo o que eu te prometi Só confie em mim Meu filho, eu nunca te deixei É só confiar em mim Confia, descansa, porque eu estou contigo É só confiar em mim Estou contigo em todo tempo É só confiar em mim Amém Amém